Já na outra cidade, já na outra cidade, vocês nem sabiam que eu ia estar aqui, né? Vinha aqui resolver algumas coisas, gente do céu. Na verdade, eu vim pra ir no banco, porque morar em cidade pequena igual eu moro é uma delícia, mas a hora que você precisa mesmo fazer as coisas, que você tem que fazer umas coisas mais assim, tem que ir pra outra cidade, cidade grande. Daí a gente se arruma, passa desodorante, toma banho, penteia o cabelo, chega aqui, anda a pé nesse sol quente e a turma da outra cidade vai falar assim, olha lá, aquela turma da cidade pequena é a fé de cavalo. Mas eu só adoro, gente do céu, eu só adoro. Eu tô com a minha amiga Igor aqui, se você não persegue o Igor no Instagram ainda, persigue ele lá no Instagram, que ele faz cada coisa lá que vocês não imaginam. Ela é blogueira, ela é cabeleireira, maquiadora, fala mal dos outros, ela é tudo. Você viu? Ela vende o peixe dela. Então vá lá, gente do céu. Então antes de começar a mostrar aqui as coisas que eu devia fazer hoje, dá uma hortinha, levar vocês numa loja, alguma coisa, roubar as coisas do mentir. E se inscreva, gente do céu, se inscreva no canal, é muito importante que vocês se inscrevam. Aperta o joinha, gente do céu, pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí eu faço mais vlogs. Se você apertar bastante joinha, eu faço mais vlogs. E ativa o sininho de notificação. Também pro YouTube avisar você que tem vídeo novo. E vamos que vamos bater perna. Nós tava vindo no ônibus, nós sentemos lá no último bunker com o Igor. E daí, gente do céu, de repente começou a feder. A gente já não é dos mais cheirosos, a gente já passa o perfume pra não cheirar macaco. E dá aquele fedor no ônibus. Falei, Igor, só que fedor! Só que a porta do banheiro abriu. Pensa um fedor de carníça, eu acho que não cagaram, jorraram bosta na parede. Ai, mas o fedor, fedor daqueles alisantes do pior espécie que existe. Olha aí pra trás, tem uma mulher. A mulher é um menino que tava na porta? O menino. E aí, o menino na porta, o menino tinha acabado de dobrar lá dentro, aí eu gritei no ônibus. Ai, que fedor! Ai, que vergonha, senhor do céu! Mas a gente pulou pra frente. Daí ele falou assim, vamos sentar lá na frente e vamos deixar... Oi, tudo bem? Vamos deixar a vergonha aqui pra trás e vamos sentar no banco da frente. E fomos, ai, gente, já fedor, meu Deus do céu! Não sei o que essa turma tem no intestino, mas ele joga lá no banheiro do ônibus. Fiquei perprete. Cheguemos aqui agora há pouco, o Igor falou assim, olha lá, um carro da Mary Kay! Como se fosse uma... Como falam, aqueles carros mais chiques, né? Mas é chique, né? A Mary Kay é a única empresa que dá carro pra turmas. É, mas diz que se parar de vender, isso toma, né? Diz que ele vem na porta da casa e leva o carro. Ainda pega um punhado de gasolina e joga na cara da pessoa. Toca fogo, não me tira. Eu acho que o YouTube devia dar um carro pra mim também. Nem que fosse um fusca vermelho. Um fusca conversível finíssimo, querido. Só pra mim queimar minha nuca aqui. Nossa, vai estar ardendo minha nuca mesmo. Tá um sol quente, um sol quente. A sorte que vocês mandaram um óculos escuro pra mim de açãozinho. Ai, tô chegando no banco ali já. Fiquei quase duas horas no banco. Cheguei a apodrecer. A cadeira que eu tava sentado ficou cheirando ovo cozido. De tanto que eu fiquei lá. Sentou um homem perto de nós, ficou falando, 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 falando. Falei, meu Deus do céu. Depois da hora que eu levantei, o Igor ficou conversando com o homem lá. Sabe quando você tá bem assim... Você não tá entendendo o que a Turca tá falando? Só concorda. Só ficava assim. Mas tava lá no bem bom, no ar-condicionado, né? Agora eu tô aqui, queimando couro. Vou caçar alguma coisa pra comer, que eu tô morrendo de fome. Um salgadinho, alguma coisa que seja. E eu não sei que hora que o ônibus vai levar nós embora. Esqueci de perguntar o horário do ônibus. Senta, que vergonha. Ai, é só comigo que vão acontecer essas coisas. Daí entramos ali num... Fomos no lugar ali, comer um salgado. E daí tinha dois policiais na porta, né? Pedimos licença pro policial. Eles abriram o caminho e entramos. Daí a hora que nós tava dentro desse estabelecimento, os dois olhando pra nós e falaram, Você é colega dela? Falei, dela quem? Da pessoa que trabalha aí? Falei, não, né? Na verdade, nunca vi, gente. A gente tava trabalhando, tava acontecendo alguma coisa ali dentro. Não sei se é assalto, assalto ano. Eu não sei. Tava acontecendo algum trabalho de polícia. E nós dentro do acontecimento lá, querendo salgado, disse. Daí saiu a moça. Falou assim, nós não tamo trabalhando hoje. A moça não tava com a cara boa. Falei, meu Deus do céu, que vergonha. Saímos de lá, gente do céu. Mas se a gente tivesse falado que era amigo da moça, eles já tinham levado nós também. Nós bem pedindo licença pro policial, assim, como se eles estivessem na porta e faziam alguma coisa. Na verdade, eles estavam na porta, porque não era pra ninguém entrar. Ai, que cara. E a gente entrou. Mas a gente pediu licença, eles mal quase se mexeram, né? Eles estavam entrando. Ai, gente do céu. Ai, também policial, quando vai fazer essas coisas, tem que pôr uma placa. Tamo autuando um lugar. Né? Tamo fazendo alguma coisa. Tem que pôr uma placa. Como que nós vamos saber? Eu achei que estava ali, sei lá. Porque tava calmo. A gente estava comendo ali também. Agora, se estivesse tendo um assalto, um piroteio lá, mas bem boneca dentro do negócio, com a mão na cintura, levando tiro. Ai, que vergonha, gente do céu. Vamos passar outro lugar pra começar a guardar. Ai, tô quase desmaiando de fome. Também fiquei tanto tempo lá no banco. Vocês que trabalham em banco, vocês seguram um cliente duas horas, oferecem uma coisa, um café, um pouco de mortadela, um pedaço de lasanha, alguma coisa, gente. Pode ser amanhecido, de três dias anteriores. Não tem problema, mas ai, tô morrendo de fome. Encontrei com um moço numa padaria agora, e daí o senhor ficava falando pra mim, ah, então você conhece não sei quem que é famoso, não sei quem que é o presidente da Sony, o presidente não sei do quê. Falei, moço, o mais famoso que eu conheço é candidato a vereador e candidato a prefeito. Malemal, delegado de delegacia. Gente, eu não conheço gente famosa não, de ação de mim. Eu conheço gente falada. É por isso que eu ando com o Igor. Agora o Igor parou aqui pra pegar uns negócios aqui. Então vim dar... Nossa, que negócio de perna, ó. Se eu fosse uma criança e me deparasse com um brinquedo desse, eu já ia levar um susto. Um macaco que caiu na água oxigenada com pó descolorante. Ficou loiro. Uma coruja que teve que passar no oculista porque tava confundindo chumaço de bombril pensando que era rato. Uma boneca que assistiu muito o filme do Exorcista. Na verdade, ela virou a cara quando eu cheguei aqui, que ela disse que não quer ser filmada. Tem essas bonecas aqui, ó. Morra de medo colocar o dedo dentro do buraco aqui. A boneca morde meu dedo. Então eu não vou apertar ela. Ó a boneca vampira, ó. O que essa boneca comeu? Olha a cara dessa... Gente, a boneca come bosque da estrela? Come bosque. Come bosque. Senhor glorioso. O que essa boneca comeu? A boneca dor de barriga da estrela. Ela não tá com cara boa essa, ó. Cara de desenteria. É o Ken do sangue doce, ó. É desse jeito que nós sai de noite. Pelo olhar desse Ken aqui, querida. O trovão arrebento. Olha essa Mônica. Não tá a cara do rico da fazenda? Igualzinho. O mesmo zóio do rico? É o rico depois que rasgaram a brusa dele. Olha a máscara do Igor, gente. Esse elástico, o elástico de calcinha. E calcinha de kenga ainda. Cheio de brilho. Cheio de purpurina. Se bem que o pano também é calcinha de kenga, né, querida? É muito frescuro pra uma pessoa. É uma kenga em cima da outra. É um caldo de kenga. Gente, o que esses unicórnio comeram? Olha lá. Olha a cara deles lá. A carne de quem comeu não gostou. Olha esse branquinho. Tá com carne de quem vai chorar. Pior que isso aqui, ó, que só pode chorar, que não pode berrar porque não tem boca. Essa boneca aqui tá com a cara de quando você tá andando com a sua amiga, ela cai na rua e você começa a dar risada na cara dela, ó. Isso aqui tá com a cara de quando vê a amiga ficando com o ex escondido. Ela fala assim, meu Deus, não acredito. Mentira que ela teve coragem. Essa aqui, uma boneca desse pra outra assim, ó. Haja naturalmente. Olha lá, gente do céu. O bonequinho do Miquimba. Olha lá a carinha dele. Quem lembra do Miquimba já sabe, né? Tá no grupo de risco. Ai, chegamos aqui na rodoviária. Ai, tô cansado de andar, gente do céu. Paramos aqui, sentamos no chão, volta a poder usar a tomada. Pegou o celular dela, tá viciado. Tá nóia. Só fica na tomada. Ai, barulheira de moto. Acho que eu tô ficando arranzido, tô ficando mais velho. Eu não tô podendo com barulho, não tô podendo com bagunça, não tô podendo com nada. Eu queria agora estar na beira da praia, passando óleo de gengibre na perna. Uma desbuchada de bauleira na perna. Depois empipoca tudo. Crê em meus pais. Fica que é só vereva a perna. Vocês não vão acreditar. Passemos numa loja de cosméticos. Não é cosméticos. É cosméticos. Cosméticos. Daí nós vimos uma cabeleireira rondando os cosméticos, sabe? E fica meio de longe, né? Fica meio que sondando, e ela rondando, e aí nós sondando. E eu falei pra minha amiga assim, eu quero ver o que ela vai comprar, porque eu vou comprar também pra usar no salão. É, né? Porque o Igor falou assim, essa cabeleireira é chique, né? Se ela quer comprar, eu vou pegar pra usar no salão. Se a boneca, olha pra lá, olha pra cá, passa a mão no vidrão de escala, gente. Não pode... Escala é um segredinho das cabeleireiras que não compram. Aquele produto que faz seu cabelo ficar macio, volumoso, brilhoso, querida. Aquele produto que você não vê a cara do pote, é escala. Peça pra ver o pote e cheire o produto ainda. Se for muito cheiro de fruta, um cheiro muito doce... É escala. Mas a boneca bem pegando pra toda escala, diz que escolheu aí na fórmula. Eles tinham o de abacate, tinha o de lama negra, tinha o de mel. O de chuchu. Olha que eu penso que não, que nós viramos a cara, que nós achamos que ela não ia pegar ela, tchum. Mas aí a gente não pode falar, mas os cabelos dela ficam perfeitos. Mas olha o segredo dela, é escala. É escala, gente. Porque esse é o cabo, porque geralmente todo mundo fala mal, entendeu? Né? Esses produtos de mercado, a gente faz hidratação na casa da gente. O salão, a gente quer um produto importado, um produto que não é acessível pro pobre brasileiro. Produto que não tem no Brasil. Exatamente. Imagina ele pagar caríssimo pra fazer hidratação com escala no salão, a gente faz na casa, né, gente? Mistura com uma folha de couve, alguma coisa, e já faz a vitamina. Xelorel, gente do céu. É outro dia, já estamos aqui de noite, estou aqui com o Carlos e com o Igor. Nós estamos na festa aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Já está toda decorada a praça, tá vendo lá em cima, ó, essa torre aqui? É da igreja da minha cidade. Tá tendo uma quermesse aqui, ó, levando uma olhadinha na quermesse como que tá. Vou mostrar praças pra vocês, mas só pra vocês poderem ver como que tá. Ó lá, ó, tá animado o negócio, não tem muita gente, mas na nossa cidade também não tem muita gente, então é elas por elas, né? Isso que tá correndo uma leitou ali hoje, tipo um leilão, não sei, um sorteio. Uma galinha feia. Tá aqui um pernil, uma leitou e uma galinha, né? Mas vamos dar só um martinho pra ver como que tá as coisas ali, eu vou levar vocês pra vocês dar uma olhada. Pra vocês verem como que é. É carmestre de cidade pequena, gente. Então vocês sabem que é simples, né? Mas é muito divertido. Chegamos aqui na praça, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Olha que bonito que tá, tá tudo enfeitado, tudo brilhando. Olha o coreto, não sei nem pra que serve um coreto, mas olha o Igor lá atrás, o Carla aqui. Olha o Carla, olha que chique, tá chiquíssimo. Toda rasgada, se eu arrumar uma briga hoje, a turma nos deixa, deu um botão pra trás. Mas tudo enfeitado, a minha praça, eu ia falar, a praça da minha cidade. Vamos mostrar pra vocês, gente, se eu não é dadinha aqui pra vocês poderem ver certinho. Agora nós vamos ali pegar um chiclete, alguma coisa, gente do céu, que nós bebemos uma cerveja, alguma coisinha. A boca tá cheirando tábua de chiqueiro, né? Precisa mascar. A turma fala assim, nossa, quem que morreu? É a boca da bicha. Pronto, acabemos de pegar um house lá, gente do céu. Gente, ai, ai, trupequei numa garrafa. Uns vândalos que beberam aqui. O house agora é quadradinho, gente. Vocês são da época que o house era compridinho também? Eu sou da época que o house era compridinho. Vocês são da época do house compridinho, já sabem, né, querida? Tá no grupo de risco. Isso que eu gosto é andar com gente chique, ó. Eu peguei house, elas pegaram pirulito. Elas tão que nem as chiquinhas, elas comeram inséptos com gosto de gasolina. Tô querendo tirar o gosto ruim da boca. Ai, que legal, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês a torre da igreja que fica toda iluminada? Ó lá, daqui dá pra ver. Ó lá que bonita. Parece um circo, né? Tô me sentindo do Beto Carreiro, querida. Eu sou aquelas pudas do Beto Carreiro World. Aquelas pudas crespas, escovada. Aqui é uma pudas e dois suricates. Como que fala? Não é suricates, ó, cara. É, bicha. Aquelas hienas. É uma pudas e duas hienas. Uma pudas crespa finíssima. Alisada. Que foi no Pet Shop. Pet Shop, é. Foi no Pet Shop. Passaram o Enemaru na pudro. Enemaru é um negócio que passava pra alisar cabelo, que na verdade não alisava, esticava. Quem já passou o Enemaru sabe, né, querida? Um beijo pro asilo que vocês moram. Passa duas vezes, cai o cabelo, né? Agora, gente, nós estamos aqui. Tá tendo um leilão. Não sei o que tá tendo aqui, ó. Deixa eu virar aqui embaixo pra vocês poderem ver. Tem umas criançadas brincando ali. Tá tendo um leilão que a turma tá leiluando. Eu não sei o que que é que ele tá falando de um real. Eu falei no três leitoas. Duas leitoas magras e uma leitoa gorda, que é eu. Eu sou aquela leitoa bem chuchuda. Aquela que vem com maçã na boca. Dentro do salão agora aqui, gente, viemos pegar salgado pra nós comer. Porque eu não jantei hoje, né? Desde a tarde eu tô pra... Olha lá, tudo feliz, ó. Olha, tudo feliz pra fazer salgado pra nós. Gente, eu vou pegar um salgado aqui pra mostrar pra vocês. Bolão de frango. Não tem em qualquer lugar, mas é uma delícia. É feito de farinha, não é? Farinha de milho. É uma delícia o bolão de frango. Vou mostrar pra vocês como que é. Ó, é um salgado de farinha de milho e dentro tem frango. Galinha, né, pra não dizer. Ai, que delícia. Esse é o melhor salgado que tem. Bom, aí já é duas e meia da manhã. Duas e meia. Nós peguemos um bolão de frango, outro pra nós levar embora agora. O bolão de frango tá aqui. O bolão de frango... Onde que tá o bolão de frango? Tá aqui dentro. Dentro da bolsinha dele. Ainda peguei um pastel. E vai pegar um pastel. E tá piscando lá a igreja, lá, ó. O Beto Carreiro World. Tamo dando uma vardinha. Acabou tudo, gente. Aqui na minha cidade, dá duas horas, a turma manda tudo embora. Chega a polícia a chicotear, a turma vai embora. Então lá tamo dando uma vardinha pra poder ir embora também. Acabou tudo. Mas pelo menos vocês viram um pouquinho da diversão nossa aqui. Ai, que cara de triste que você tá fazendo. Eu também, lógico. Ela vai ir embora. Deixa eu fazer um drama. Pelo menos vocês viram a situação nossa. Recebe-se chalão. Recebe-se chalão. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Pelo menos dá uma passeadinha com nós. Mas aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo na playlist, viu? Não me faça desaforo. Assista lá alguma coisinha. Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por assistir nós até aqui. E sorria sempre, gente do céu. Por mais que, né, esteja difícil a situação, vai fazer o quê? Tchau, gente. Até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.